Oi, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês a análise do último episódio de Percy Jackson e os Olimpianos, que é aquela série que tá passando no Disney+, né? Ou melhor, tava passando no Disney+. Você pode conferir a minha análise, né? A minha crítica de todos os outros episódios clicando nesse card que tá aparecendo aqui, que vai te jogar numa playlist, né? De análises. E aí, caso você perder alguma, você pode ir lá, clicar e ver. Então, finalmente, chegamos ao episódio 8, aquele episódio que iria terminar aí com a primeira temporada de Percy Jackson. Eu já quero dar um adendo aqui, que eu vou fazer o meu ranking de episódios. Vou falar sobre os pontos positivos e negativos da temporada, se eu mudaria alguma coisa ou não, somente em um outro vídeo, tá? Esse daqui a gente vai falar do episódio 8, como é que funcionou como desfecho e esse tipo de coisa. Então, pra garantir que você não vai perder o vídeo que eu vou falar sobre as coisas, né? O review da temporada e tudo mais, eu vou pedir pra você, por favor, se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais, tá? Os vídeos de quarta-feira, né? Que eram todos dedicados a Percy Jackson, eles vão acabar por hora, né? Porque a temporada acabou. Só que a gente ainda vai falar de Percy Jackson nesse canal, né? A diferença é que os vídeos vão ser inseridos na quinta ou na sexta-feira, que são os dias do cronograma normal do Plantão Geek. Pra quem não sabe, sai vídeo aqui no canal toda quinta e sexta-feira, às 6 horas da tarde. Sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa análise do episódio 8. Eu já queria começar dizendo que eu gostei bastante, apesar que vou fazer um comentário, né? Vou tecer aí toda uma análise sobre uma mudança específica que aconteceu. Então, você vai ter que ficar comigo até o final do vídeo pra você acompanhar, né? O que que eu vou falar. E é claro que sempre vale o aviso aqui, né, gente? Este vídeo contém spoilers do episódio 8. A gente vai falar de tudo aqui. Então, se você não viu o episódio ainda, para esse vídeo, vai lá, assiste e depois você volta pra esse vídeo aqui. Uma coisa que se manteve presente nesse episódio aqui, que foi bem forte nos outros episódios de Percy Jackson também, seria um excelente uso de um tipo de narrativa chamada narrativa cíclica. Eu já falei sobre ela algumas vezes, né, nas análises dos outros episódios. Mas, basicamente, narrativa cíclica é quando você pega elementos do começo da sua história e você utiliza no final. Formando, assim, um ciclo, né? Por isso que tem esse nome. Nesse caso, a narrativa cíclica foi usada no começo e no final deste episódio mesmo. Da mesma forma que foi utilizado no episódio 4 de Percy Jackson. É o mesmo tipo de narrativa. Se você reparar bem, o início desse episódio 8, né, ele justifica tudo o que aconteceria ao decorrer deste mesmo episódio. Ao mostrar ali, primeiramente, o treino do Luke com o Percy, né, uma coisa que eu vi, sim, pessoas sentirem falta disso. Então, eu espero que a galera tenha ficado satisfeita agora. Porque você mostrar esses dois personagens treinando justifica, depois, as habilidades do Percy contra o Deus Ares, né? Que já já a gente vai comentar sobre a batalha e tudo mais. O Luke e o Percy ali juntos, treinando, né, conversando, também mostra a proximidade dos personagens. O que deixa a revelação lá no final muito mais impactante, justamente por você mostrar que existia uma relação, né, existia um treino e esse tipo de coisa. É importante lembrar a galera que existia essa relação, porque fazia muitos episódios que o Luke não aparecia, né, que ele não aparecia interagindo com o Percy. Então, foi uma boa forma de você lembrar a galera, tipo, ó, esses dois aqui são amigos, hein, não esquece. Meio que assim, não esqueça que esses dois são amigos, porque vai ser importante ali no final do episódio. Além de que você mostrar um treino entre o Luke e o Percy, também serve pra você tapar possíveis furos de roteiro que as pessoas poderiam ter apontado antes. Como, por exemplo, como é que o Percy lutou contra a Clarice no episódio 2, né, sendo que ele, entre aspas, tinha acabado de chegar no acampamento. Conforme as cenas do Luke e do Percy vão passando ali, eu achei sensacional que você mostrou muito mais da humanidade do Luke. Isso é uma coisa que eu já tinha comentado na análise do episódio 6, né, do Cassino Lotus, quando a gente foi apresentado ao pai do Luke, o Hermes. Então, isso, pra mim, foi um dos pontos altíssimos da série, que era uma coisa que me incomodava no livro. Porque assim, gente, cada um tem a sua interpretação, né, do material que leu e tudo mais. Mas, pra mim, eu entendia bastante a motivação do Luke ali, toda aquela coisa. Só que eu só via traços de humanidade dele, traços, assim, de, nossa, realmente, ele não quer, sei lá, machucar o Percy, ele não quer fazer determinadas coisas. Ele somente tem uma ideologia lá, que ele tá tentando seguir e tudo mais. Você só vê essa complexidade, digamos assim, do personagem, quando você tá no quarto, no quinto livro ali da saga. Então, olha o tempo que demora pra você realmente começar a ver esses pontos. E na série, a partir do momento que você insere ali a temática da mãe do Luke, a partir do momento que você fica martelando pro telespectador o tempo todo o quanto os deuses são injustos, o quanto os monstros tentam trazer os semideuses ali pro lado do Cronos e esse tipo de coisa. E, por fim, né, quando o próprio Luke verbaliza isso, fala dessa injustiça e esse tipo de coisa, você compreende melhor. Você consegue ver, realmente, essa humanização dele sendo aplicada ali na série. Isso é uma mudança, novamente, que eu digo aqui, que eu gostei muito. Eu acho essencial você fazer isso agora, porque senão, quando chegar ali numa possível quarta, quinta temporada, que as coisas começam a ficar um pouco mais tensas, vai parecer que a motivação do Luke e alguns receios dele caíram de paraquedas, né? Como se, nossa, não teve tempo de colocar essa informação antes? Então, pra mim, a série reparou esse defeito, digamos assim, que o livro tinha. E também, é claro, adiciona mais drama até pro próprio Percy, que confessa durante esse episódio que ele viu certa razão em alguns argumentos do Luke. Isso porque, na série especificamente, o Percy foi tentado constantemente a se virar contra os deuses. Isso era feito de maneira mais explícita na série. Então, você consegue ver como eles começaram a construir, desde o início, a ideia de, Olha só, semideuses, talvez vocês devessem lutar contra os deuses. Isso tava lá desde o começo. E foi feito dessa forma, justamente pra mensagem final, né? Pra chegar ali na revelação do Luke e tornar tudo ainda mais poderoso. Então, eu gostei bastante dessa cena. Já, já eu volto a falar sobre ela. Só que essa motivação do Luke foi muito importante e eu gostei dessa mudança que aconteceu. Outra coisa que, é claro, complementou bastante essa ideia de narrativa cíclica, aconteceu entre o Poseidon e o Percy. Todo aquele questionamento do Percy sobre o valor que o pai dele tem pra ele, né? O que representa, afinal de contas, o Poseidon pra ele. E também o oposto, né? O que o Percy representa para o Poseidon. Isso finalmente foi finalizado no episódio 8. Você teve o Poseidon ajudando o Percy num momento que ele precisava. Assim como o Poseidon havia prometido ali pra Sally Jackson, né? Através de um flashback. E a gente vê também a recepção do Percy pra aquilo, né? Que ele fica satisfeito, é claro, porque o pai dele salvou a vida dele ali. Mas, ao mesmo tempo, ele fica, olha, ele podia ter feito algumas coisas antes, né? Ele podia ter aparecido antes. Então, fica algo a se desenvolver pra outras temporadas. O que eu acho excelente. Não precisava você começar a comentar e fazer grandes cenas do Poseidon com o Percy agora. Você ainda tem tempo pra isso. Indo agora pra luta contra o Ares, né? Eu posso até adivinhar aí que alguns de vocês podem ter ficado chateados da gente não ter tido ali uma frase muito icônica que acontece nos livros. Que, basicamente, quando o Percy vai enfrentar o Ares, ele pergunta se ele tá com medo. Então, ele fala assim, com medo? E tava todo mundo esperando essa frase, mas ela não rolou. Eu, honestamente, não liguei pra isso, mas eu entendo quem possa ter uma memória afetiva com isso, esperou isso acontecer. Enfim, expectativa é de cada um, né, gente? Se você se frustrou, tá tudo bem. Se você não se frustrou e meio que ignorou, assim como eu, tá tudo bem também. Uma mudança que eu gostei, sabe? Que eu realmente achei interessante foi a mudança de cenário. Porque a batalha contra o Ares não acontece ali nas proximidades do chalé, né? Ali perto de Montauque. No livro, essa batalha acontece em Santa Mônica, né? Então, numa outra praia, num outro estado. Só que eu achei interessante essa mudança porque você traz um ar mais pessoal pra coisa, né? Afinal de contas, o chalé ali, onde toda a história começou, está em Montauque. Está naquela mesma praia em que tudo está sendo ali resolvido entre o Percy e o Ares. Então, vocês lembram de eu falando da narrativa cíclica? Até nisso eles pegaram, eles voltaram para o começo. Isso também conversa bastante com a ideia de jornada do herói. Que é uma temática que eu já falei algumas vezes aqui no canal. Está aqui no card, caso alguém queira saber um pouquinho mais sobre jornada de herói. Mas é uma forma de você contar a história também, que se resume em algumas etapas que o herói deve seguir, né? Mas no final, ele sempre volta pra onde ele começou. Então, a gente já começou a ver um pouquinho disso já nessa batalha de Ares, né? E você pode ver até o final do episódio que realmente o Percy volta pra onde ele começou. Então, assim, perfeito. Eles seguiram a narrativa que eles se propuseram a contar ali, né? Através da jornada de herói e da narrativa cíclica também. Eu achei alguns detalhes da batalha de Ares muito interessantes. Como, por exemplo, o sangue dourado de Ares, né? Que, pra quem não sabe, é o Ikor. Que é o nome que eles dão ali pro tipo de sangue que os deuses carregam, né? Os monstros e etc. Achei muito bacana você mencionar pela primeira vez que os deuses têm uma forma original que não pode ser vista pelos semideuses, né? Senão você tem alguma consequência direta. E outra mudança que houve, que eu também achei muito interessante, foi a Annabeth entregando o colar dela pro Percy. Isso deveria acontecer antes da batalha, como um sinal de sorte do Percy contra o Ares. Só que, na verdade, eles escolheram isso pra acontecer num momento mais emocionante. Quando o Percy decide ir pro Monte Olimpo e a Annabeth tem certeza que ele vai morrer. Então ela vai e entrega o colar dela pra ele. Eu acho isso interessante porque ela não entregar antes da luta com o Ares, mostra apenas a confiança que ela desenvolveu com ele, né? Gente, o Percy, ele simplesmente criou uma onda enorme que engoliu o Ares. Vocês têm noção da força desse menino? A Annabeth até elogia ele depois da batalha, fala assim, ó, e você tava dizendo que você era só uma criança, né? Ou seja, isso mostra essa confiança que ela tinha nele. Portanto, não tinha motivo de você colocar a entrega do colar nesse momento, né? Sendo que ela já confiava que ele ia sair bem dessa. Agora, ir no Monte Olimpo e enfrentar Zeus aí é uma situação mais definitiva, entendeu? Aí sim fica mais propenso essa entrega do colar acontecer. E eu acredito que tenha sido por isso a mudança que aconteceu aí envolvendo a entrega do colar da Annabeth. Que é um momento super importante do livro, marca um ponto de confiança muito grande entre esses personagens. Então eu gostei muito a forma que foi feita ali na série. Falando um pouquinho agora de ambientação e design de arte, né? Vou comentar aqui primeiramente do Elmo de Hades, que eu achei muito fantástico. Ele é bem diferente do que eu imaginava no livro. Eu imaginava, não sei porquê, mas um Elmo com chifrinhos assim, ou coisas do tipo. E no final é um Elmo mais robusto, né? Ele é dourado, ele parece todo glorioso, assim. Eu não sei, eu imaginava um bagulho meio preto, laranja, meio infernoso, assim. Eu não sei nem se essa palavra existe, mas tudo bem. Infernal existe. Então assim, apesar de não se parecer muito com o que eu imaginei, eu ainda achei ele bonito. Mas gente, bonito mesmo é o Monte Olimpo. Eu fiquei embasbacada com o Monte Olimpo. Eu voltei umas três vezes, pra vocês terem noção. Porque eu fiquei tão assim... Eu fiquei só aquele meme do B-movie, sabe? Da abelhinha que fica assim, ó. Muito incrível. Monte Olimpo e o Mundo Inferior definitivamente foram as minhas ambientações favoritas aí da série toda de Percy Jackson, tá? De parabéns. E falando de Monte Olimpo, né? É com muita tristeza barra alegria que eu vou elogiar bastante o Lance Heddick, que é o ator que interpreta os eus. E por que que eu comento com tristeza, né? Porque pra quem não sabe, esse ator faleceu após as gravações de Percy Jackson. Então quando os eus forem voltar a aparecer, eles vão escalar um outro ator. E eu fiquei bem triste com isso, porque a atuação desse cara... Tipo, ele passa um poder, uma elegância de forma muito natural, sabe? Você olha pra cara dele e você é convencido que, mano, esse é o cara mais forte do Monte Olimpo aqui. Ele é o rei dos deuses real oficial, assim. É ele. Ele transmite muito com apenas olhares, assim. Então eu achei a atuação dele impecável. E assim, eu me sinto honrada, né? Como uma pessoa que tava esperando anos por uma adaptação decente, que Zeus tenha sido interpretado por um ator tão bom quanto esse, né? Então eu espero que ele tenha sido feliz nas gravações. Ele pareceu muito feliz, né? Isso só me fez ficar triste quando eu vi lá no final do episódio até um in memoriam dele, esse tipo de coisa. Então eu não podia fazer essa análise sem elogiar a atuação do Lance. Outra coisa muito bacana que envolveu toda essa cena de Zeus, Poseidon e Percy foi que, gente, eles colocaram Poseidon e Zeus pra falar em grego uma hora. Eu me senti muito poliglota na hora, porque eu tava vendo legendado, assim, né? E aí, do nada, começou ali umas palavras estranhas. Eu falei, meu, isso aí não é inglês, que eu não tô entendendo nada que eles tão falando. E aí, eu não sei se foi a forma que eles estavam falando alguma coisa que fez eu chutar que eles estavam falando grego. Eu falei, meu, isso... Por que que eles falariam outro idioma além do grego? Então isso foi um toque muito sensacional que colocaram, que não tem no livro também. E pra mim faz pleno sentido, né? Você mostrar os deuses da Grécia falando grego antigo. Enfim, gostei muito. Deu um toque sensacional pra cena. Agora, voltando um pouco pra revelação final, quando você mostra o Luke sendo o grande ladrão de raios ali e tudo mais, eu queria já começar dizendo que eu gostei muito de um foreshadowing que eles deram pra Batalha do Labirinto, quando o Luke começa a falar de entradas e saídas secretas do acampamento. Isso é uma coisa extremamente relevante pro quarto livro de Percy Jackson. Então já dá pra ver que eles tão construindo algumas coisas interessantes aí ao decorrer das temporadas, pra que tudo tenha uma expansão e uma elaboração de um universo melhor, né? Então eu gostei bastante que fizeram essa referência bem camufladinha, assim, que a pessoa que leu Batalha do Labirinto, ela já associa. Uma grande mudança que aconteceu nesse episódio é que a Annabeth está presente na cena de revelação do Luke. Isso é uma coisa que traz uma mudança significativa pra série, e eu tô muito ansiosa pra ver como é que eles vão desenrolar isso agora. Porque ao contrário de alguma galerinha aí da internet, eu não vou falar antes de eu ver qual que é a intenção, né, da galera com isso tudo. O ponto é que você colocar a Annabeth ali na cena, junto com a revelação do Luke, não cria brechas, ou ao menos não cria brechas tão elaboradas, dela defender o Luke o tempo todo, que é uma coisa que acontece ali nos livros, né? É uma coisa que acaba criando um drama a mais pra Annabeth, porque o Luke sempre foi família pra ela, então ela tenta defender bastante ele. Eu ainda não me decidi se isso vai ser possível fazer na série, com o fato da Annabeth ter observado a revelação dele. Eu acredito que sim, é justamente por isso que eu não tô falando nada, né, que eu não vou chegar comentando, assim, Ai, que absurdo essa mudança, não sei o quê. Não, eu não vou falar isso, porque eu acho que dá pra eles desenrolarem uma forma da Annabeth defender um pouquinho o Luke. Isso é importante pro desenvolvimento de muitos personagens, pra alguns plots, pra dar peso pra algumas cenas, então é importante que ela dê uma passadinha de pano pro Luke, o máximo que ela puder, até ela realmente perceber o que tá acontecendo, né, que, assim, as coisas são mais complexas do que ela pensa. Isso acontece no livro. Na série, obviamente, vai ter um tratamento diferente pra isso. Eu não acho que eles vão excluir o fato da Annabeth dar uma defendida no Luke. Eu acho que ela pode defender por outros motivos. Você pode criar cenas novas pra criar essa dúvida nela. E talvez a gente tenha uma Annabeth mais madura, né, que isso tá sendo apresentado bastante na série pra gente. Eles estão sendo bem mais desenvolvidos do que no livro, nesse aspecto. Então eu tô muito ansiosa pra ver o que eles vão fazer em relação a essa mudança da Annabeth, dela estar presente ali na cena. E, portanto, é mais fácil, né, ela se recusar a defender o Luke, porque ela ouviu palavras da boca dele. Diferente do livro, que ela não estava presente. Então eu quero ver o que eles vão fazer com isso. Eu acho que vão manter as coisas do livro, só que vão ser criadas cenas novas pra isso acontecer. É o meu palpite. Agora vamos pra um ponto que eu ainda estou muito pensativa sobre. É que, assim, eu gostei muito da humanização do Luke, né? Vocês viram eu comentando mais cedo aí no vídeo. Só que uma coisa que eu achava muito interessante ali no livro é mostrar o quanto o Luke pode ser inteligente e também ardiloso. Isso, inclusive, contribui pra aquela ideia que eu falei, que eles demoram pra humanizar o Luke, né? No começo ele é um grande vilãozinho e pronto. E uma das provas disso, de mostrar o quão ardiloso ele pode ser, é que o Luke, ele envenena o Percy com um escorpião. Então, assim, o Percy quase morre quando ele tá ali com o Luke. O Percy desmaia, sabe? Acontece todo um negócio assim que ele é salvo por muito pouco. Enquanto, na série, não foi isso que aconteceu. Foi uma luta, assim, mais direta, olhando no olho e tudo mais. Então, parece que tem um senso de justiça com o Luke que é muito grande. O que conversa bastante com a ideia da humanização dele. Então, vocês entendem o meu impasse aqui? Ao mesmo tempo que eu gostaria que o Luke fosse mais traiçoeiro, essa ideia é totalmente contra o que eu gostei muito do episódio que é a humanização do Luke. Então, assim, o que eu espero agora é que mostre em outros momentos, ao decorrer das temporadas, essa inteligência do Luke e que também mostre o quão ardiloso ele pode ser. Talvez você pode usar outras pessoas pra isso, né? Não usa o Percy nem nada assim. Enfim, era um comentário que eu precisava fazer aqui com vocês e eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam disso que eu falei agora? Vocês gostaram da humanização do Luke? Ou vocês prefeririam a versão do livro, que as coisas só se desenrolam lá pra frente? Comenta aí embaixo a sua análise, né, sobre essa situação do Luke, que eu vou gostar muito de ler. Um ponto que eu tenho de crítica, né, desse episódio, que pra mim foi uma coisa, assim, que faltou. Faltou. É, isso sim eu senti falta, mas talvez seja coisa pra segunda temporada, né? Porém, eu ainda acredito que poderia ter tido nesse episódio, que seria a reação da Annabeth, né, pra traição do Luke. Você mostrou ela defendendo o Percy e tudo mais, e aí os dias passam, ela vai lá ver o pai dela e toda aquela coisa, e você não mostra a reação dela com o Luke. Outra coisa que você deixou em aberto, que você não falou, que eu achei isso bem assim... Não entendi por que que eles não falaram sobre isso. Qual que é o arrependimento da Annabeth? Beleza, fica implícito, assim, com muitas e muitas aspas, que o arrependimento dela tem a ver com o pai, porque ela decide dar uma chance pro pai dela, ela vai lá ver o pai dela de novo. Só que verbalize isso, qual que é o arrependimento dela? Poderia ter havido uma cena ali que ela falaria sobre isso, né? Quando, por exemplo, ela fala que ela vai ver o pai dela e tal, porque ela estava arrependida, podia falar alguma coisa assim, né, que lhe encasse. Então eu senti falta disso aí, né? Você falar com todas as letras qual foi o arrependimento dela, e a falta de uma reação ali pra situação do Luke. Pra mim, uma das coisas muito incríveis que teve foi uma grande referência a Mar de Monstros e aos plots da próxima temporada, né? Quando, por exemplo, o Grover vai lá e fala assim, olha, eu ganhei a minha licença de buscador, só que já checaram aqui procurando por pan em todos os lugares possíveis. Porém, onde não checaram ainda são os oceanos. O que dá a entender que o Grover vai buscar pan nos oceanos. E isso é um fator muito determinante pro segundo livro, que seria Mar de Monstros. Pelo próprio nome já dá pra saber que teremos muita ambientação de oceano, né? E eu acho que isso vai ser impecável pra produção de Percy Jackson, porque metade dessa produção vem diretamente de Black Sails, que é uma série fantástica, que é sobre piratas e tudo mais. Então tem tudo a ver com o oceano, tem muita coisa envolvendo barcos e etc. Então eu acho que a segunda temporada de Percy Jackson, que ainda não foi confirmada, vai arrasar nesse aspecto. E por último e não menos importante, tivemos uma cena pós-créditos, onde a gente viu o destino do Gabe, né? O Gabe, ele foi uma verdadeira fifi e ele foi abrir um pacote ali que tinha a cabeça da medusa e ele acaba se transformando em pedra. O mesmo destino dele no livro. Inclusive, eu quero fazer só uma crítica final aqui, que uma coisa que eu aprendi bastante durante todo esse período aí, cobrindo Percy Jackson, foi justamente o ponto que eu levantei num vídeo meu aqui do Plantão Geek, chamado A Internet Estragou o Audiovisual. Está aqui, ó. Esse é um vídeo super importante, que eu comento algumas coisas ali que são bem relevantes. Aconselho de verdade você a ver. Mas o ponto é, a galera não tá sabendo ver série mais, gente. Isso é uma coisa que eu tirei aí do aprendizado de Percy Jackson, porque eu tava lá nas redes sociais toda semana vendo o quanto as pessoas estavam sendo ansiosas e querendo informações na hora, sendo que havia ainda uma temporada inteira a ser desenvolvida. O episódio 2 passou e eu lembro que teve comentários como sentir falta do Luke treinando, sentir falta do Percy treinando. Aí chega no episódio do Túnel do Amor e tem lá uma galera. Sentir falta de falarem que a Annabeth tem medo de aranha. Ainda no primeiro episódio de Percy Jackson, teve uma galera já falando que não ia ser possível o Gabe ter o mesmo destino que tem no livro, que seria ser ali petrificado pela cabeça da Medusa, porque tinham mudado o personagem. Porque pra quem não sabe, no livro, quem faz isso com o Gabe diretamente é a Sally Jackson. A Sally Jackson pega a cabeça da Medusa e acaba transformando ele em pedra. Só que isso não é do feitio da Sally Jackson. Vocês entendem? Não é uma coisa assim, não é tão interessante assim você fazer essa resolução. Eu tinha comentado nas primeiras análises que eu acreditava que o Gabe continuava sendo um personagem tóxico, eu dei as minhas motivações e tudo mais. Uma pessoa que é vista como uma criançona, um mimado, às vezes engraçadinho, esse tipo de coisa, ainda é uma pessoa abusiva, ainda é uma pessoa que invadia a privacidade e a liberdade da Sally Jackson. Ele continuava sendo abusivo igual. A diferença é que você não mostrava elementos gráficos na tela, como por exemplo o Gabe assediando a Sally ou até mesmo dando tapa nela. Você não precisava mostrar isso na série da Disney, né? Você podia mostrar ele sendo abusivo de outra forma. Mas teve a galera que ficou batendo o pé, tinha visto um episódio só. Um episódio e a pessoa já tinha certeza que o Gabe não ia ser petrificado, porque ia pegar mal, porque não sei o quê. Tá aí, ó, aconteceu muitas coisas que a galera reclamou durante as semanas que, ai, senti falta disso, senti falta daquilo, colocaram nesse episódio. Até mencionaram o medo da Anabete de aranha. Então foi uma situação que eu até cheguei no Twitter e falei, pronto, vocês estão satisfeitos agora ou o que a galera vai reclamar dessa vez? Porque sempre vai ter uma reclamação. E olha, gente, eu falo isso com o maior coração aberto, tá? Porque uma coisa é você ter críticas pra série, críticas construtivas e elaborar e argumentar, né? E tudo mais. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ser chato, desculpa. É, pra mim, essa é a mudança muito grande, assim. Uma coisa é você não conseguir esperar a temporada inteira ser lançada pra você ver o que realmente falhou ali, né? O que realmente faltou na temporada. E outra coisa é você estar tão ligado ali emocionalmente com uma obra a ponto de você ser chato, sabe? A ponto de você não... você não tá fazendo uma crítica construtiva, você não tá nem bolando um argumento pra aquilo. Você tá comentando só pra comentar mal, só pra falar mal. Então, assim, eu espero muito do fundo do coração que as pessoas, elas tenham mais paciência com série, tenham mais paciência com as coisas. Porque parece que a galera tá desaprendendo o formato de séries. Ela quer tudo na hora, as respostas tudo na hora. E eu não acho que é bem assim, sabe? Então, eu precisava comentar desse momento aqui. Críticas são totalmente válidas e devem acontecer. Você não é obrigado a gostar de tudo da série, é claro que não. Só que existe uma diferença muito grande entre você fazer uma crítica com argumentos e você fazer uma crítica só pra criticar. Tipo, nada tá bom pra você. Você tá sendo chato. Sinto muito. Mas, então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, séries. E também, é claro, Percy Jackson. Porque os vídeos de Percy Jackson não vão parar aqui no canal. Então, você já clica aí no sininho pra você ficar sempre inteirado, né? Nas novidades de Percy Jackson que for sair aqui no Plantão Geek. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho